Música 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 Chega ali e para no bairro. Não vamos não, vou pegar no parque de baixo aqui sempre, aí já levanta, né? Peneu e a altura, né? Aqui é aquele que tem que ficar um pouco mais largo, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Passou! Passou! Água ferrou! Cheio de queimado? Cheio de queimado! Sarrasquinho! Não explodiu o bloco, tá bom! Vou montar do maneiro aqui E aí E aí, agora é o Noréga, hein, mano? Vem com tudo aí? E aí é pancada, não sei lá Olha aí, ó E aí vai embora ainda não Caralho, 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 caralho Por favor Olha o que parece que eu não tô nem aí Tem outro Ah, é? Isso aqui é para só para internantes Olha a mão 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 É? Fica aí 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 Cuidado a frente aí, ó Cuidado aí Fica aí, calma aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Feito aí Quem está maçando meu carro aí, caralho?